15 anos, uma data inesquecível. Vamos conferir uma decoração maravilhosa logo depois da conferência. Essa data foi sonhada e planejada com muito amor e carinho. O tema escolhido pela aniversariante foi castelo, porém em tons de rosa e branco. Trabalhamos com o arco de balões desconstruído, as mesas douradas, o estúdio de fotos repleto de luzinhas para poder garantir fotos maravilhosas e um dia inesquecível para esta linda família. Se você chegou até aqui é porque está buscando inspirações de decoração de 15 anos. E aqui no nosso canal tem muitas, uma playlist recheada com várias decorações para você. Se inscreva e fale de onde você está nos assistindo. E esteja sempre aqui conosco. É uma satisfação recebê-los. Um grande beijo e valeu!